O futuro das baladas, meus caros. Eu fiz dois vídeos sobre baladas. No primeiro eu me referi mais aos homens medianos. No segundo eu já disse que balada seria o fim de homens medianos, chedes, destacados, etc. Uma coisa é certa. O homem mediano precisa se afastar delas urgentemente. Não há lucro nenhum. Pelo contrário, prejuízo na certa. Quando eu fiz o segundo vídeo, eu me referi a uma lei em São Paulo que obrigava os estabelecimentos a manter uma equipe de apoio às mulheres supostamente importunadas no ambiente, importunadas sexualmente. Agora parece que a coisa veio lá de cima. Então, o que era pontual nas cidades, agora veio definitivo do governo federal. que é o protocolo não é não, que nada mais é do que essas leis antigas que tinham sido aprovadas. Por exemplo, naquele vídeo que eu fiz, eu comentei da lei aprovada em São Paulo. Os estabelecimentos terão que ter um rol de mecanismos para a assistência da mulher importunada. Por isso que é preciso revisitar vídeos antigos. Teve cara contando para mim os comentários Alarmado sobre o protocolo do não é não, como se fosse novidade. Vamos ficar atentos, pessoal. Tudo bem. Pode ser um cara novo no canal. Tranquilo. Mas nota-se uma decaída violenta nas baladas. Digamos, as baladas mais acessíveis ao homem mediano. Com várias medidas governamentais com relação à importunação sexual, juntando-se a isso a exigência estratosférica e sem noção das modernetes, Os teimosos podem até insistir, mas será puro desgaste. Só que os destacados também estão com um X fosforescente nas costas. Então, a meu ver, seguindo essa tendência, creio que as baladas se transformarão em lugares de nicho. Vejam, pessoal, que esse pensamento eu vim desenvolvendo ele. Eu vim aperfeiçoando. Não era o que eu estava pensando há anos atrás. Você só vai entrar, por exemplo, na balada, se o teu nome já estiver previamente aprovado. É quase que uma festa particular. As baladas meia-boca vão começar a definhar. Primeiro, porque os homens medianos estão caindo fora. E segundo, porque esses empresários não poderão seguir todas essas exigências impostas por lei. Os preços terão que ser repassados à clientela. Aí o Joãozinho dos Anzóis não vai ter dinheiro para torrar na balada do fim de semana e postar no Instagram. Numa mentira deslavada, dizendo que a festa estava ótima, cheia de mulheres bonitas. Sim, cheia de mulheres bonitas, mas que ignoraram o Joãozinho dos Anzóis. Só que o que é pior é que as que não são tão bonitas também estão rejeitando. Então, deixem de ser mentirosos e admitam que vocês só se embriagam nas baladas. Esse, a meu ver, é o futuro das baladas e festas. Ambientes com convidados previamente selecionados. Restará, é lógico, as festas do pague para entrar, reze para sair. Só que esses lugares não são para nós. Então, meus caros, são tempos tenebrosos. Por isso, é essencial que vocês comecem a rever suas prioridades. Estamos avisando há tempos. A agenda feminista venceu em seu intento na separação dos sexos. Só que a agenda pensou que o resto da sociedade ia funcionar perfeitamente a favor delas. Cometer um erro que somente mentes perturbadas e ideologicamente conseguem cometer. Porque, no final das contas, elas, no final das contas, imaginavam que nos transformaríamos em um matriarcado. Aliás, as mais, digamos, intelectuais, elas ainda acreditam nisso. Só que a população está envelhecendo, a população está diminuindo, o número de nascimentos está despencando, a arrecadação, logicamente, está caindo, os privilégios femininos, eles não poderão ser sustentáveis a médio e longo prazo e cada vez mais homens estão ligando a chave do foda-se. Ah, mas isso é o fim da sociedade. Eu não tenho culpa. Eu previ, avisei, continuaram. Afinal, quem sou eu? Eu sou apenas, que nem escreveu o tal de Jorge Antônio Ribeiro, bacharel em ciência política da Universidade Federal da Bahia. Eu sou uma fonte inesgotável de propagação dessa teoria conspiratória de uma ordem política e social que privilegia as mulheres. É, realmente, os meus vídeos estão aí para provar que é tudo teoria da conspiração. A propósito, só para lembrete, há, nesse momento, 1631, uma proposições sobre a mulher em tramitação só a nível federal. mas os barbudinhos dirão que isso é coisa de homens frustrados com relacionamentos que tiveram no passado. Era isso aí, senhores. Reflitam mais essa verdade. Até mais. e até mais.